Mais um dia de especial fora da Cup, vai ter um quadrangularzinho entre as quatro equipes e pô, fui selecionado pra jogar pelo São Paulo. Fico muito feliz por esse respeito que eu tenho em todos os clubes que eu passei, tanto no Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, agora o São Paulo. Todos sempre me tratam muito bem e lembram muito bem de mim, então fico muito feliz e espero vencer, né? Gosto de jogar esses torneios pra ganhar, vamos ver o que vai dar. Até mais. E também tem essa, né? O goleiro do outro lado é só o Van Der Saar, ele é maior que a trave pra cima e ele é maior que a trave pro lado, mas esse golzinho eu domina. Vai ter carretilha? Vai ter um golzinho, vai ter carretilha, vamos tentar fazer de tudo, mas eu quero ganhar. Mas que vai sair um golzinho, vai, pode correr. Então, ó, o maior prazer meu hoje é estar jogando junto com o Raí. Eu falei pra ele, você vai jogar, né? Nem que seja pra tirar foto. Então, ó, uma honra. Vestir a camisa do São Paulo e do lado do Raí. Aí, manda um abraço pra cada rapaziada do meu canal ali. Um abração aí, pessoal, pra todo mundo aí do canal do Falcão, nesse grande ídolo, rei. Matando mais um sonho. Futebol me dá essas coisas. Valeu. Tchau, tchau, tchau. 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 Ficadinho. Só tem cara bom de bola, então eles valorizam muito a posse de bola. Embora o campo seja pequeno, e eles sabem disso, então eles não deixam o jogo vivo. Eles mantêm a posse, pode ver que dificilmente eles estão contra-antaque. Agora com 15 minutos é importantíssimo fazer um gol na frente pra transferir a responsabilidade. Com esse campo pequeno, com a experiência deles tomar um gol agora, vai ser difícil. Então é importante a gente fazer um golzinho. Tá parecendo o final de Libertadores. É o final de Libertadores, ninguém quer perder. Só um jogador consagrado, acostumados a vencer, e isso pega pros dois lados. Então você vê que todo mundo correndo um pouquinho mais do que pode, mas não seria diferente. Pela qualidade que tem nos dois times, não seria diferente. Mas eu quero ganhar. Quarto aos dois. Quarto aos dois. odo signal Coisa do Jardim do Leberton Coisa do Jardim Agora O que é isso? O que é isso? Vamos, rapaziada, grande jogo, só estrelas, né, a gente sabia que ia ser difícil, mas a gente queria ganhar, que bom que deu tudo certo, vencemos, agora aguardar aí o Flamengo e o Frankfurt para ver quem vai nos enfrentar na final, então achamos que vai dar uma final brasileira aí, vamos ver. Falando em final brasileira, como é bom, né, cara, poder frequentar o mesmo lugar que grandes ídolos, o Zinho, pô, o Zinho mesmo, não quer ser mais velho que eu, mas quando eu acompanhei ele, começando, chegando para ser profissional, seleção brasileira, inteligentíssimo, Zinho, para o meu canal aqui, dar um abraço para todos aí, estamos felizes demais. Ele está falando que quando ele começou a jogar, me viu, né, eu começando minha carreira, mas hoje eu estava vendo ele jogar aqui para me inspirar também, porque nesse espaço aqui, nesse campeão aqui é do homem, né. Muito feliz, cara, espero que tenha uma final brasileira para poder jogar contra o Márcio. Valeu, abençoado. Vamos lá. Rapaziada, vem cá. Meu canal aqui. Estamos na final. Essa dupla aqui. Ivozinho, marcando lá. E essa dupla aqui? Quantos gols você fez? Eu fiz três. Eu fiz um também, foi cinco. E eu dei assistência, porque ele não quer falar, mas beleza. Seu três gols, quem deu assistência pros três? Os três gols. Então beleza. Agora ficou mais fácil. Aqui, ó. Agora ficou muito melhor. Agora fizemos um reforço muito bom. Ele vai jogar meio tempo a cada. Meio tempo a cada, ó. Que final, hein? Tem que ficar rica. Opa, gente. Houve uma transação. Então, então, é. É, a janela que você fez. Opa! Mas que da hora que tá reparando aqui. Vários campeões. Gabriel. Olha aí. Olha o gol! O jogo começou meio morno, acho que a gente estava cansado dos outros dois jogos que a gente pegaram. Está valendo o segundo tempo da grande final do Reds, aqui na Universal Orlando, São Paulo 2, Flamengo 1. São Paulo consegue segurar o resultado para ser grande campeão, o Flamengo vai virar. Lá vem o Falcão, a cara golando rebote, não deu hoje. O Cador não deixa passar nenhuma. Fez a linha de passe para o Thiago para o Renato, bateu, é gol! O Cador não deixa passar nenhuma. Fez a linha de passe para o Thiago para o Renato, bateu, é gol! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Denilson dele! Quero ver, fala Lugano! Lugano, vamos ver! E o Flamengo está querendo o jogo. Vai ver o Flamengo! Jogar! 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 Ele tem que vir aqui a cidade! Jogar! Jogar! Nada! Nada! Jogar! 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 É gol! É gol! É gol! Jogar! Jogar! Vamos ver o Flamengoaaa! O Flamengo tem que chegar a um bom tempo. Olha o ready zero dele! Vem pra cima dele pra cima. No domínio, o Zico vai pra cima! Fica no espaço! André, vem perché! Alba, tira! Correu, bateu! Correu, bateu Nine! À será que honra ele vai dobrar? Que honra, meu Zico, fazer um gol? E o Zico que fez mais de 100 gols de fato, empatou o jogo! Bola pra trás! Vai levar a chuteira de olho dele! Pode deixar, fez o gol, dá pros seguidores empatados, roubaram a bola pra ganhar o jogo! Falaram pra nós que o jogo tá bacana, e agora vamos pros pênaltis com risco de perder! Acima do goleiro de ontem, Nilson neles! Capitular! Correio, bateu, é gol! Correio, bateu! Correio, bateu! Certo, Correio, bateu! Vivo! É vivo! Vai fazer jogar de novo! Vai ter que ser parcial! Parabéns, Flamengo! Denilson, Denilson! Parabéns, Flamengo! Parabéns, Flamengo! É campeão! É campeão! Caralho, otário e otário! Chupa! Chupa! Sim, nós somos tudo otário! Mais um jogo, não, atiração de ordem, isso faz parte! Legal ter participado aqui! O que rolou é que tava 5x3 pra nós, vai tomar 3 minutos! O Zico entrou, vamos deixar o Zico fazer o último! Legal, vamos deixar o Zico fazer o gol! Deixamos! 5x4! Saíram, roubaram a bola 5x5! Quase fizeram o sexto gol! E ganharam nos pênaltis! O fair play só rolou pra um lado, mas tudo bem! Faz parte! São filhos do homem, então tem que respeitar! Mas foi muito legal! Estamos aqui com... Eu achei que a gente foi campeão, mas tudo bem! Ficamos pro vídeo esse campeonato! Valeu a pena demais! Valeu! Fui!